Fala aí galera do xadrez, tudo bem? Ó, tô aqui cobrindo mais uma partida aqui da sétima rodada do Campeonato Continental Americano 2018 e a gente tá indo muito bem gente, os brasileiros estão indo muito bem, o Krikor tá com 5 pontos em 7, o Will Deves ganhou essa partida, ele também tá com 5 pontos em 7 e estão em ótimas colocações e vou colocar no final do vídeo os standings, o ranking aí da galera nesse torneio, tá bom? E a gente tem uma partida muito legal aqui, jogada hoje então, dia 7 aí de junho, pelo Felipe Odebs, ele ganhou com as peças pretas e vamos dar uma olhada nessa partida então, a gente tem D4 pelo Aaron Grabinski, o Aaron Grabinski é um jogador americano, tá com um rating aí próximo de 2.300, então o Debs é um jogador com um rating um pouco mais alto, um pouco bastante, 2.537, então peão-dama. D5 é uma opção interessante, né? Hoje em dia a turma vai mais pra uma índia do rei ou pra uma grufa, é difícil você ver D5 hoje em dia, legal. Bispo em F4, então sistema London, temos C5, essa também é a minha preferida contra o sistema London, C5, E3, cavalo C6, C3, peão-dama, e toma, e bispo em F5. Então aqui o Odebs vai pra uma linha interessante, ele tá desenvolvendo primeiro as peças aí da ala da dama, cavalo em F3, E6. Então antes de jogar E6, o Odebs passou o bispo pra F5, pra poder ter essa liberdade aí de poder jogar E6 e desenvolver as outras peças. Temos cavalo B e D2, bispo D6, então aí oferecendo uma troca de bispos. O bispo em F4 já tá bem posicionado, né? Uma troca aqui seria interessante, já desenvolveria a dama e tudo mais. Eu não sei se o Aron vai tomar, se ele tomou. Tomou, tudo bem, dama toma. Uma posição legal aqui já pro Odebs, tá um pouquinho à frente aí no desenvolvimento. Cavalo em H4, um lance curioso, na minha opinião. Mais natural seria bispo E2, pra depois rocar, né? Aqui tá movimentando a mesma peça novamente, então conceitualmente é um lance... não é tão correto, né? Eu entendo aqui a ideia dele talvez seja se livrar desse bispo das casas brancas pra depois desenvolver o bispo dele em D3, talvez essa seja a ideia. Então, mas ao mesmo tempo isso pode criar problemas, né? Esse bispo aí volta pra G6 agora, eu imagino, vamos ver. Perfeito. E aí se o cavalo toma, a gente vai abrir essa coluna H aí e vai ficar perigoso pras brancas. Vamos ver como é que seguiu. Cavalo toma. Ok, perfeito. Então o peão tomou, a coluna H abriu, então vamos ver se é bispo D3? Não. E agora, então, o Aron Grabinski, ele vai abrir o bispo dele em fianchetto, nessa diagonal aqui B2. Então ele se livrou do bispo do Eudebis I, o bispo dele talvez não vir aqui pra casa D3 e mais pra frente, ou começar a incomodar, enfim, ele quis se livrar desse bispo do Eudebis I e jogou agora então G3. Muitas fraquezas já na posição do Aron Grabinski, né? Principalmente aí nas casas claras aqui em torno desse rei. Difícil ver pra que lado que ele vai rocar, se ele for rocar pra ala do rei ele vai estar em problema, se ele for rocar pra ala da dama ele vai estar em problema. Então na minha opinião o Eudebis já melhora aqui nessa posição, apesar da barrinha da engine aqui tá dando igual. Mas na minha opinião eu prefiro jogar isso daqui de pretas. Bom, cavaleio F6 desenvolvendo, bispo em D3, é curioso né? G3 e bispo D3, ok, vamos lá. E rocão, legal, o Eudebis se posicionou já, né? Já que o Aron Grabinski ainda não se posicionou pra que lado que ele vai rocar, o Eudebis facilita a história e já faz o rocão. Mesmo numa coluna aí C, onde não tem mais peões das pretas, mas eu acho que ele acreditou aqui que o ataque dele vai ser um pouco mais forte, talvez ele deva romper com E5 daqui a pouco, abrir o centro, aproveitar que esse rei tá bobo aí no meio do tabuleiro, né? Se esse rei resolver dar roquinho, então aí ele vai tomar porrada mesmo, né? Vamos ver como é que segue o jogo. F4, então a ideia de G3 não era desenvolver o bispo em G2, era sim jogar F4 mais pra frente, tentar fechar um pouquinho aí a diagonal da dama, mas agora realmente criando mais fraquezas aí na posição, esse rei dançando aí no centro. F4 prevenindo o E5 também, né? Além de fechar a diagonal da dama, prevenindo o E5, que seria um lance que abriria aí toda a posição, esse rei tá no centro, mas assim, preveniu o E5, mas criou outras fraquezas, e vamos ver como é que então o Edebs tira proveito disso. O Edebs tá muito melhor no desenvolvimento, vamos ver como é que ele tira proveito. Olha aí, torre H5, uma posição interessante, já permitindo aí dobrar as torres daqui a pouco, ao mesmo tempo, talvez criando algumas ameaças táticas aí com avanço de E5, provavelmente, potencialmente algum sacrifício de peça, é, legal, torre H5. Cavalo em F3, já de olho na casinha aí de E5, ou de G5 também, então o cavalo bem colocadinho. Cavalo em E4, talvez não o melhor lance aqui da posição, talvez a gente tivesse alguma outra opção, mas é meio difícil, né, de achar algum lance aqui. Então, cavalo em E4 foi jogado, bispo toma, peão toma, e aí as brancas conseguem, pelo menos, se livrar um pouco aí da pressão. Cavalo aqui em E5, com uma posição totalmente equilibrada, né, as brancas conseguiram, então, realmente se desenvolver, de forma que o rei não ficasse em tanto perigo, né, o rei aí tá, apesar de não ter rocado, tá, de certa forma, seguro, e vamos ver como é que essa partida continua, como é que o Eudepis consegue criar alguma vantagem aqui na posição. Cavalo toma, peãozinho de F toma, e dama em D5. Já ocupando essa diagonal bacana, que vai de A8, né, até H1, essa grande diagonal, ao mesmo tempo defendendo o peãozinho de E4, já criando alguma ameaça de avançar esse peão. Interessante o lance. Temos, então, o rock. Um lance bastante arriscado, na minha opinião, das brancas. Você dá um rock aí, pequeno, com essa coluna H semi-aberta, as pretas vão poder tirar vantagem disso. Um lance bem arriscado, o rock. Atacando o peãozinho de F7. O Eudepis não defende o peão de F7, ele faz o que é certo, ele vai para o ataque. Então, ele aumenta a pressão no peãozinho de H2. Temos, então, dama em E2 defendendo ali o peãozinho de H2. Ao mesmo tempo criando alguma pressão aí no peãozinho de E4. Torre em F5. Um lance bacana. Oferecendo a troca de torre, caso essa torre seja trocada, esse peãozinho passado aí de E4 vai ter um protetor, vai ter um amiguinho. E isso é importante nessa posição, né? A gente está com o peão passado isolado, e ele deixaria, então, de ser um peão isolado. E passaria a ser só um peão passado, o que é bom. Ok, o Aron não vai para a troca, ele intensifica aqui a pressão no peão de E4. Então, temos dama toma em A2. Não tem mais como defender, né? O peãozinho de E4. Então, o Eldebs vai para uma captura de peão lá em A2. Torre A1. Fazendo essa dama se mexer, o peãozinho lá de A7 está vulnerável, né? Mas, então, o Eldebs faz esse lance intermediário. Torre toma a torre com cheque. E aqui, qual que é a ideia? A dama, se dama toma a torre, cai o peãozinho de B2 aqui, né? Se rei toma a torre, se rei toma a torre, perde a torre. Então, não pode tomar de rei, porque perderia a torre de A1. Então, olha que posição legal. Não pode tomar... Se tomar de dama, cai o peão de B2. Se tomar de rei, cai a torre. Torre toma é uma outra opção. Atacando ali o peãozinho de F7. Torre em H5. Essa torre gosta de subir para H5. E, claro, ela está muito melhor posicionada. Tem mais ação. Indo para aí. Vamos analisar aqui. Essa dama em E2, ela pode capturar o peão de F4 agora, mas ela está protegendo o peãozinho de B2. Então, seria uma troca de peão, né? Essa torre de H5, provavelmente quer ir para F5, igual fez a outra. E quem sabe conectar esses peões. Vamos ver como segue. Vamos ver qual foi a decisão aqui do Aron Grabinski. O Aron joga G4, atacando então a torre, não permitindo a torre ir para F5. Mas, ao mesmo tempo, expondo mais ainda o rei, né? Vamos ver como é que segue aqui a partida. Torre em H3. Um lance bastante interessante aqui do Odebs. Na verdade, ele está de olho nesse peão aqui de C3. Ele quer tomar isso aí agora. Aproveitando que esse peãozinho de B2 está cravado, senão perderia a dama. Então, é um lance interessante. Temos torre, toma em F7. Torre, toma em C3, então. Dama, B5. Aqui já ameaçando uma entrada fortíssima. A torre está na sétima horizontal. A dama está ameaçando tomar ali em B7. Seguido de checkmate em D7. Dama, toma B7. Rei vai para D8. E dama D7 seria checkmate. Então, as pretas têm que fazer alguma coisa em relação a isso. Dama, então, B1 check. O rei é obrigado a se mover. Ou a torre pode voltar para F1. Ou a dama pode voltar para F1. Então, o rei não é obrigado a se mover. Vamos ver qual é a escolha aqui. Doaron Grabinski. Voltou a torre. E agora o Odebs está com a dama atacada e a torre atacada. Para mim, talvez o único lance seja a torre em C1, né? É difícil encontrar algum outro lance aqui. Talvez dama D3 oferecendo a troca de damas. Também poderia ser uma ideia. Mas aí depois as brancas criam dama em E8. Check. Tem que tomar cuidado com esse check. Seguido de captura de torre. Então, o único lance realmente é agora a torre em C1. Vamos ver se foi o lance jogado. Eu creio que sim. Ok. Torre em C1. Dama em E8 dando check. Rei C7. Dama E7 check. Rei vai para C6. Dama toma peão check. Rei vai para B5. Agora as brancas têm um peão passado perigosíssimo aqui em E5. Dama B3 check. Rei A6. Dama A3 check. Rei B5. E aí a gente tem uma repetição de checks. As brancas parecem estar muito bem aqui. Mas na verdade você vê que a barrinha aqui da engine está oscilando. Na verdade o problema todo aqui é que a torre em F1 está atacada. Pela torre e pela dama. Então as brancas têm que fazer alguma coisa em relação a isso. E a qualquer momento as pretas vão poder ficar dando perpétuo também. Se trocar aí a torre. Então é uma posição de empate. No final das contas é uma posição de empate. As brancas podem ficar dando check. E se ela resolver trocar a torre vão ser as pretas que vão ficar dando check. As duas. Tanto as brancas quanto as pretas têm um peão passado. Na mesma posição. Na quinta. Horizontal. Então é. É uma posição bem equilibrada mesmo. Apesar desse rei parecer estar exposto aí. A torre de F não tem como entrar. Ela está cravada. Ela não pode sair dessa horizontal 1. Mesmo que ela pudesse sair. Ela não poderia entrar aqui. Esses peõezinhos de G7 e G6 estão segurando aí. Boa parte das casas. Mas a torre está cravada. Então ela não pode sair da primeira horizontal. E vamos ver então. Bom. Não tem o que fazer. Tem que sair do check com o rei. E aí dama. Mais alguns checkinhos. Uma sequência aí de checks. E aqui então. Dama em C5. O Aron Grabinski não quer empatar. Ele poderia ficar fazendo ali as repetições de lance. O Eudebs sinalizou que estaria disposto. Não teria muita opção. Iria para as repetições. Iria para o empate. Mas aqui o Aron Grabinski resolveu fazer diferente. Dama em C5. Dando check. É claro que a torre pode tomar aqui. Em C5. Deve. Porque se mexer o rei agora vai perder a torre. Vai perder uma peça. Então é forçado. Torre tomar a dama. E aí a torre das brancas vai tomar a dama das pretas também. E o jogo na minha opinião está bem equilibrado. Então torre toma a dama. Torre toma a dama. Agora essa torre está atacada. Tem que sair daí. Torre aqui em D5. Colocando uma pressão aí no peãozinho de D4. Vamos ver como continua aqui o Aron Grabinski. Torre defendendo. Rei para segurar aquele peãozinho passado. Então rei em C6. Peão em E6. Rei D6. E esse peãozinho está morto. Rei F2. E rei toma E6. Gente é curiosa essa posição. O Odebs está com um peão a mais. Apesar de ter esses peãozinhos dobrados aqui. Em G7 e G6. Está com um peão a mais. Então assim. O Aron Grabinski. Ele evitou a repetição de lances. Que seria um empate. Mas eu não vi vantagem nisso. Na minha opinião. Ele poderia simplesmente ter continuado repetindo os lances. E ir para o empate. Aqui. Agora na verdade quem tem que provar. Que essa posição está empatada. É o Aron Grabinski. O Odebs pode até tentar ganhar aqui. Então eu não vi. Realmente não entendi. Essa decisão aí do Aron Grabinski. De evitar a repetição dos lances. E em geral você evita a repetição dos lances. Para ir para uma posição vantajosa. E o que aconteceu aqui. Na verdade o que aconteceu aqui. É que a posição vantajosa está para o Odebs. Com um peão a mais aí. Quem tem que provar. Que é um empate. Talvez seja. Muito bem jogado. Talvez isso ainda seja um empate. Mas agora quem tem que provar isso. Quem está no ônus aí. Na prova. É o Aron Grabinski agora. Vamos ver como continua a partida. Rei ali atacando o peãozinho. Torre atacando o peãozinho de B2. Rei toma o peão. E torre toma o peãozinho de B2. O que está acontecendo aqui na posição. Agora as brancas tem um peão passado. Isolado aqui em D4. E as pretas tem dois peões passados conectados. Só que eles estão aqui atrás ainda. Então vamos ver como continua a partida. Torre em A1. Eu vou voltar esse lance aqui. Porque me parece aqui que o lance... Que o lance D5 seria talvez muito mais indicado. Não sei dizer. Mas os peões passados devem ser sempre empurrados. Mas ok. Eles tinham tempo para analisar a posição. E o Aron então preferiu jogar torre em A1. Talvez para se livrar. Dois peões passados conectados são sempre muito fortes. Muito poderosos. Bom, eu deve jogar H6. Ao mesmo tempo defendendo. Ao mesmo tempo avançando já. H4. Torre check. Rei sai. E torre volta. Rei vai para lá. Então... Rei em D6. Torre em A5. Torre check. Rei sai. Torre em E6. Protegendo então o peãozinho de G6. Que é um peão que não está atacado agora. Mas ele é facilmente atacado. Então ele já... Já... Faz isso antes que o problema aconteça. Torre em G5. Fazendo uma pressão no peãozinho de G6. Rei aqui em E7. Conceitualmente corretíssimo esse lance. Trazendo o rei para perto do peão atacado. Para liberar a torre. E possivelmente avançar com os peões ali da ala da dama. H5. E B6. É uma decisão interessante aqui do Debs. Eu vou voltar. Quando ele jogou H5. Ele está atacando aqui o peão de G6. Ou com a torre ou com o peão. Se tomar com a torre. Perde. Porque esse peãozinho. A branca vai ter dois peões dobrados na coluna G. E o rei branco não consegue segurar esses dois peões. Então o rei preto poderia. Facilmente encostar aqui no peãozinho de D4. Subir com algum desses peões. Para chamar a atenção do rei branco. Capturar o peão de D4. E depois capturar os peões da coluna G. Seria um final ganho para as pretas. Então o Debs visualizou isso. Muito interessante. E ele deixa esse peãozinho de G6. Ele pode ser capturado. Não vale muita coisa. E ele vai para a estratégia certa. B6. Para poder avançar o peão aí da coluna A. Tá bom? Então bem legal essa decisão aqui do El Debs. Rei em C4. Rei D6. Trazendo o rei aí para o jogo. Peão toma. Então agora todo mundo está com três peões. Mas o El Debs está numa posição bem melhor. Uma posição vencedora. Para que esses dois peões conectados aí. Vai dar muito trabalho. Vamos ver como é que ele realiza essa vantagem. Torre em F6. Esse lance é muito interessante, gente. Porque agora. Essa torre de F6. Está protegida pelo peãozinho de G7. E o que isso significa? Que essa é uma estrutura muito sólida. Essa torre aqui de G5 está escrava. Qualquer momento que ela sair daí de G5 perde o peãozinho de G6. E o rei branco não tem como infiltrar na posição. Então aqui você vê como o El Debs vai dominando a partida. Vai dominando esse final. Que lance você vai fazer de branca aqui? Praticamente não tem, né? Então vamos lá. Rei D3. Tem que jogar qualquer coisa. Rei C6. Posicionando melhor o rei. Rei aí em E4. E A5, né? Olha que legal. O que segura esses peões agora? Esses peões conectados. O rei em C6. Está dando suporte para jogar o peão em B5 também daqui a pouco. Rei em E5. E olha. Olha a importância daquele lance de torre em F6, né? Essa torre está protegida pelo peão. Então ela pode continuar aí onde ela está. Não precisa nem se mover. Vamos ver o que o El Debs joga. A4. Então esse peão já virou um monstro. Esse peãozinho que estava lá em A7 há pouco tempo atrás já virou um monstro. As brancas vão ter muito trabalho agora. Essa posição está perdida já. Vamos lá. Peão check. Bom, esse rei tem que sair. Rei para C. 5. Torre aqui oferecendo a troca. O Debs troca. E a ideia talvez do Aaron aqui é avançar para F6. Esse peão toma. Já avança o peãozinho para G7. Mas o Debs calculou tudo aqui. E ele vai para o peão. O peão dele chega mais rápido, né? E o melhor. O peão dele quando chegar é check, né? Olha o rei onde está. Em E5, né? Então o peão avança. O peão avança. Excelente lance. Aqui você não poderia. Se toma com check, vai e avança. Até poderia tomar, talvez. De qualquer forma, vamos para cima, né? O Debs está com pressa de fazer a dama dele aí primeiro. O peão avança. E aí o peão promovido para a dama com check. E o Aaron Grabinski abandonou a partida. Legal, né? É uma partida muito forte aí do Felipe Eudebs. Mostrando toda a sua força aí de jogo de finais. Dominando a posição. A partida do Krikor também foi muito legal. O Krikor já estava com 5 pontos. Com 4,5 pontos. O empatou foi para 5 pontos. O Eudebs estava com 4 pontos. Foi para 5 pontos. E depois... Aí eu vou colocar para vocês agora a classificação. Porque eu acho que o Di Bernardino também ganhou e está legal no ranking. E os demais brasileiros. Tá bom? Para a gente dar uma olhada. Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí dessa partida do Eudebs. E vamos lá, Brasil. Vamos para frente que está legal esse torneio. Os brasileiros estão indo muito bem. E estão de parabéns aí. Obrigado, gente, pela audiência. E até a próxima. Grande abraço.